Quantas vezes eu passei por humilhação E quantas vezes precisei ouvir vários não Não botaram uma fé na minha canção Mas eu lutei e busquei superação Eu sei que vai passar e tudo vai mudar Eu canetei mais uma e sei que vai estourar Minha mãe não vai chorar, de mim vai se orgulhar E quem me criticou vai ter que se calar Minha mãe não vai chorar, de mim vai se orgulhar E quem me criticou vai ter que se calar E mete marcha e chuta o balde Só os verdadeiros tô correndo dos recalque E mete marcha e chuta o balde Só os verdadeiros tô correndo dos recalque E mete marcha e chuta o balde Só os verdadeiros tô correndo dos recalque E mete marcha e chuta o balde Só os verdadeiros tô correndo dos recalque Quantas vezes eu passei por humilhação E quantas vezes precisei ouvir vários não Não botaram uma fé na minha canção Mas eu lutei e busquei superação Eu sei que vai passar e tudo vai mudar Eu canetei mais uma e sei que vai estourar Minha mãe não vai chorar, de mim vai se orgulhar E quem me criticou vai ter que se calar Minha mãe não vai chorar, de mim vai se orgulhar E quem me criticou vai ter que se calar E mete marcha e chuta o balde Só os verdadeiros tô correndo dos recalque E mete marcha e chuta o balde Só os verdadeiros tô correndo dos recalque E mete em marcha, e chuta o balde Só os verdadeiros, eu tô correndo do secalque E mete em marcha, e chuta o balde Só os verdadeiros, eu tô correndo do secalque E mete em marcha, e chuta o balde Só os verdadeiros, eu tô correndo do secalque Quem me criticou, vai ter que se calar